Zé Carioca Zé Carioca diz que o samba foi sua razão Transformou o amor no veneno da solidão Zé Carioca Zé Carioca subiu o morro para ver o samba que conhece bem Com seu tamborim, pandeira e ganzá, voz inestor Pelos labirintos soube passar sem desistir Zé Carioca diz que o samba foi sua razão Transformou o amor no veneno da solidão Zé Carioca diz que o samba foi sua razão Zé Carioca diz que o samba foi sua razão Zé Carioca diz que o samba foi sua razão Zé Carioca diz que o samba foi sua razão